Alguns bairros de Governador Valadares foram alvos de uma operação da Polícia Militar. Vários materiais foram apreendidos. A ação contou com o apoio da Quinta Brava, que é a base regional de aviação, e do helicóptero Pegasus. O Ronerson Piero está chegando com detalhes. Operação também aqui em Governador Valadares, em alguns bairros. E você vai trazer o destaque para a gente, Ronerson. Por favor, bom dia, meu amigo. Olá, Nico. Bom dia para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo. Essa operação é uma operação de natureza, de preservação da ordem pública, no qual o foco é o combate de crimes contra a vida, como homicídio, roubos ou outros crimes violentos. É importante lembrar que essa operação, como você disse agora há pouco, teve o apoio da Quinta Brava e a base regional de aviação do Estado em Governador Valadares, e do helicóptero Pegasus. Ela foi, ela, essas operações foram realizadas nos bairros Santos Dumont 1 e 2, conjunto CIR, além dos bairros Porto das Canoas, Palmeiras, Turmalina e Adjacências. Eles foram alvos, né? Esses bairros foram os alvos. Além dessa operação, desses bairros, perdão, foram realizados em outros pontos da cidade e contou com blitz de trânsito e abordagem a pessoas que cometeram crimes. Os policiais divulgaram o resultado dessa operação, que eu vou falar aqui agora para vocês. Foram diversas pessoas, foram abordadas, duas delas foram conduzidas, foram apreendidas buchas de maconha, além de porções da mesma droga, R$ 305 em dinheiro, balança de precisão, plástico para embalar drogas, Diversos veículos foram fiscalizados, outros foram removidos e retidos, e três motoristas autuados e conduzidos por uso e consumo de drogas. Foram feitas também diversas autuações por várias infrações de trânsito. É muito importante lembrar, Nico, que essa operação da polícia, ela vai continuar em todas as regiões de abrangência do 6º Batalhão da Polícia Militar. Não há previsão para acabar. É com você, Nico. É a polícia trabalhando, né, Ronerson? Falei de falar aqui a respeito da notícia que o Miguel trouxe de Ipanema. Você está falando aqui de alguns bairros de Valadares, né? E a quantidade de droga que se tem por aqui, né? Obrigado, viu, Ronerson. Depois você volta aqui com a gente no Balanço Geral. Tchau.